Só de olhar não se percebe A tormenta que estás No semblante um rosto alegre Procurando disfarçada A luz em que tu se encontra Triste está o teu coração Tua alma gêmea e sofre Ninguém pode mais te amar Tua alma gêmea e sofre Ninguém pode mais te amar Se tentares explicar O que sente o coração Alguém pode ignorar Por não ter preparação Essa casa do Criador Escolheu pra te falar Te conheço e tento como estar Em mim viverá Te conheço e tento como estar Em mim viverá Que a vontade de um erro é grande do Deus E o amor superfuso A vontade de um erro é grande do Deus E o amor superfuso E o amor superfuso A vontade de um erro é grande do Deus E o amor superfuso 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 Abre bem teu triste coração Serás gererê do Senhor Novinha de me libertar E também pra descender O inferno eu já mandei calar Seja livre da visão O inferno eu já mandei calar Seja livre da visão Do que ainda triste estar Sobre tudo que Deus já falou Abre bem teu triste coração Será cheio do Senhor Eu vim pra te libertar E também pra descender a mão O inferno eu já mandei calar Seja livre da visão O inferno eu já mandei calar Seja livre da visão O inferno eu já mandei calar Seja livre da visão